Então, falando ainda de alta performance, para ter alta performance é preciso ter um foco, uma força, uma energia direcionada. E eu costumo dizer que existem quatro ladrões dessa energia na emoção. Onde está o teu pensamento? Se ele está no futuro, você fica muito baseado na ansiedade, na expectativa do que vai acontecer. Se o teu pensamento está muito no passado, normalmente você perde energia com arrependimento daquilo que você fez. Muitas vezes o nosso pensamento está nos outros e a gente fica pensando o que os outros acham da gente. Isso também gasta energia. E algumas vezes a gente fica muito preocupado com o ego, na sustentação desse ego. Eu digo sempre, se você quer ter foco, se você quer ter energia, mude o teu pensamento. Quando olhar para o futuro, olhe com estratégias. O que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Se você olhar para o passado, olhe com aprendizado. O que eu fiz que eu posso mudar? Se você olhar para os outros, olhe com compaixão. Eles são exatamente o que são, não maiores nem menores que você. Mas quando você pensar em você, pense com autoridade humilde. Saiba no que você é bom. Saiba disso. Mas transmita isso com humildade. Esse é o segredo de ter inteligência emocional. Então, acho que. Obrigado.